Música Esta é a equipe Lacer Digital O fã do seu cu, o jeito que você gosta Lacer Digital, é o bicho mané Equipe Lacer Digital O fã do seu cu, o jeito que você gosta Só não pode copiar Seu pai Aí filha da puta Pode copiar essa porra pra você vai Copia, vai Pode copiar, pode ficar pra você Copia Olha a sequência do pente O fã do seu Fã do seu Venha, por um 1000 Por um 1000 Por um 1000 O fã do seu E aí filha da puta 投 do seu Fã do seu Equipe Lacer Digital Lazer Digital, é o bicho mané Esta é a equipe Lazer Digital O tempo do chocu, o jeito que você gosta Essa é mais uma produção, curtinho DJ Olha a sequência do pente Essa é mais uma produção, curtinho DJ Olha a sequência do pente